Diretor-executivo, fórmula organização não-governamental Timor-Leste e Fondil, Daniel Santos Carmo Hateten, lamenta a Tébis, roato a São Governo, Lílio Centro, integrado gestão crise. Tamba considera, lá ser o trato assunto com a Covid-19. Daniela Tonia Lamenta São Ney, relaciona a informação na Bespalha e a Público Catac, paciente Covid-19, Rony Nacionalidade Estranzeiro, Nebe Isola e Centro Saúde Veracruz, a Laysay Rousseffat em Isolamento. Rony Nacionalidade Estranzeiro, Nebe Isola e Centro, integrado gestão crise, tem que ir sem ser idade a tutaumata no controle paciente positivo Covid-19, no Nelabele Sai Rousseff, Sala Isolamento, Rony Label e Rabela Lutam, risco para cidadão seluc. Ita não é incata, o Estado tem que ir a responsabilidade para tratar o assunto nele sério, carrega a pessoa a preencher um critério, que saiba se fazer e se fazer. Então, ita não é incata, o Estado tem que ser o tratamento para o assunto nele. Ita lamenta, se o Banjira é mairuma, nebe tamai controlo o Estado nean, nebe ni é processo de isolamento. Não é incata, se o Banjira é mairuma, que o Estado, o Governo, que o Centro gera crise, não é problema, não é problema, não é problema. Então, ita não é incata, a pessoa não sai, não é, tem a autorização para o governo, que tem a condição de recuperar a união. Em princípio, ita respeita o estigma, a discriminação, mas, quando mora, tem que ir a tratamento, tem que ir especial. Então, é especial, tem que ir a responsabilidade máxima para o governo, não é preencher um critério para sair, não é, se fazer o isolamento, não é, se fazer o que é. Enquanto o Loroncê está no Centro, integrado a gestão crise, fosse resultado pessoal, nebe antes, etan sintoma positivo COVID-19, da unha recupera a totalona, se COVID-19, no iam mostro, resultado foi um ratudo catac, cidadão temorida e infetado, se surto COVID-19. Além de, diretor fontel ne mostro, o subpopulação será, ato colaborando na fatiga, a entidade rotu-rotu, no labele pânico, ou de fobibam para o governo, ato halos serviço para combate COVID-19. Olita Cabral, Tito Liviu, Jemen.